Bem-vindos à Futebol da Motion Portugal, desta feita um vídeo ainda mais especial. Como podem ver, trago o equipamento principal que a Seleção vai utilizar no Mundial de Futebol da Rússia. Mas esta camisola, esta que está aqui em cima da mesa, que ainda não podemos ver a parte da frente, esta sim tem algo de muito especial. Como já podes ver, uma caixa especial para uma edição especial. Trata-se do terceiro equipamento da Seleção. Provavelmente não vai ter oportunidade de jogar com ele no Mundial, mas não deixa de ser um equipamento muito especial, um equipamento comemorativo. Faz nome e faz uso ao nosso grande capitão Cristiano Ronaldo, que sempre nos acompanhou desde 2004, não como capitão, mas já desde 2004 da Euro, que tão perto ficamos, até à vitória em França, e que vão tentar chegar à vitória no Mundial da Rússia de 2018. A caixa com o símbolo da FPF, da Federação Portuguesa de Futebol, com o símbolo da Nike, marca que patrocina a nossa seleção, e o que eu vos posso dizer é que esta é a parte de trás da camisola. Infelizmente ainda não podemos ver imagens, mas pode ser que se esperas até o final do vídeo, eu te possa deixar uma dica ou outra. Surpreendente, vais gostar, não vais gostar? Já me deixarás nos comentários o que te pode parecer sobre a camisola. Mas esta vai ser o terceiro equipamento da Seleção Nacional, da nossa seleção, da Seleção das Quinas. Atento ao final do vídeo, posso te deixar alguma outra dica sobre a parte da frente desta camisola tão especial, depois deixa nos comentários e diz-me o que é que achaste. Não te esqueças de dar o gosto no vídeo, subscrever o canal, ativar as notificações e se queres mais vídeos como este, depois precisamos de ti, precisamos de ti daí desse lado. Até uma próxima!